Mas não acostumavas que só de Olivença ir para Portugal? Nessa época, não. Iva ao contrabando. Iva a buscar café ou alguma coisa. Como é que era o contrabando naquela época? O contrabando naquela época, Ivo, quando passavam Guadiana, quando se podia passar em um barco, buscavam a carga e não passavam para cá. Como que estava proibido aqui, tinham que andar escondidos e a melhor escondiam para a carga e por a noite vendiam café. Café e outros produtos? Não, para outros produtos, praticamente, a melhor escondida. Alguns, abaixo, onde passavam o capão, faziam os menos. O contrabando, o contrabando aí sempre era óbvio. Café e algum tabaco. Era quando, nessa época, o 320, que era português, era ruim, era muito bom. A gente gostava muito o 320. Conhece alguma história de contrabandistas daqui? Praticamente, não. Vamos, conhecia alguns, mas aí, quando eu já cresci, isso já, isso foi por dentro. Passavam, baixarons ali, portugueses, passavam para cá. Você sabe os portugueses para cá? Sim. E os espanhóis para lá? Os espanhóis aqui se dedicaram a alguns, vamos, poucos. Passavam, cargavam e sonhavam embora. Ou se ficavam, cargavam e sonhavam cargas e sonhavam. Mas muito pouca gente. Inés aqui que se dedicou aqui a contrabando, dois ou três. E aí passavam alguns, moram. Vem para cá que era um ganadero, trabalhavam e isso. E a pessoa, a pessoa que fala em português, você conhece, conta, o senhor com quem fala? Não, nós aqui nos sentemos, por exemplo, com as pessoas, com o matrimo que vem, estamos juntos, fazemos a portuguesa, nos sentemos, vem os quantos, há um homem agente aí que é do... Agora conheço do... Temos anos atrás, não querendo deixar sair, não sai. E falemos sempre a portuguesa. A gente que é a maior, sempre falemos a portuguesa. De que idade? Eu tenho 69, com a idade. De 60 para arriba, 70 e tantos anos para arriba. E com os filhos? Não, não tenho. Estou... Sorte, livre, solteiro. Não houve ocasião, mas... Os finais da vida aí... Mas as crianças não têm aqui, ou a pessoa ajuda, não falam portuguesa? Alguns não falam, a pessoa falava portuguesa já não. Não, não. Há muitos que estudiam. Tenham estudiado, aqui se dá português. Estudiam, vai lá, estudiá-lo. Não é igual que falá-lo. Porque o português da Oligência não é o português de Portugal. E por quê? Porque quando viaja a Portugal, não dá uma diferença? A diferença é no nome das coisas. É que não sei, ali em português, o mundo diz, ah, que não sabe, pede uma coisa. Não dá, sei que é outro país. Ah, bem, eu vou bastante bem, mas... Bastante bem, alguns dizem... Então, o senhor é português? Não, não tenho raiz, mas... Os entendo bastante bem. Aqui, a Quascarralha, a Elva, a Hermenha, tudo assim, porque estão... Já os costumes são mais ou menos. Mas quando já te metes para dentro, já não é igual. Eu sei daqui de Maravaria, mas nós, quando é de Concerrado, aqui, os variadores, a Oligência, íamos a montar-os a Oligência. Montávamos... Muitas vezes a montá-los a Portugal. Fim-nos uma vez a montá-los a Santaré. Montávamos... Fim-nos uma vez ali tudo. E, quando viemos, vínhamos para cá. Parávamos em um bar a tomar café. E era para aí, Maravaria... Estávamos uma vez com nós. Fui... Estava ali onde se coxava. Ele pediu um sumo do meu botão. Como não... Não se não era. Na sua época, não sabia. Estava ali, sabia como era isso. Eu pedi. Não sei, não sei se tu sabe o nome. Nunca nasce o meu botão em Portugal. Péssico. 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 E se... Maria, o meu sr. João daqui, pede um helado. E... Tampouco. Não é que entenda. É um helado. Há muitos nomes que não são um nome. Claro que eles dão o seu nome e não os dão o nosso. Nós, por exemplo, falemos o acento português, mas os nomes das coisas são espanhóis. Passa um coche, uma cartera... Ele não. Ele é um carro, uma estrada... Não. Se está estudiando... É ximau. É presunto. É ximau. E outras palavras... Outras palavras... Outras palavras... Os caramelo... Um reboçado... Ai... Algumas palavras... A ser, outras na a ser. Tem muitas que na... Por exemplo, uma goma... Uma goma borrari... Uma goma... Ele chama uma borracha... A cadeia de uma moto... Não sei se sabe como chama... A corrente... Eu sei porque aqui... Um português tiveram aqui... Arrendaram aqui uma finca... Um reonador... O Lupe... O Lupe que era o reonador... E aí... Era um finca... Compraram... Ou seja... Arrendaram aqui uma finca... Estivamos aqui... Fim a amistade... Com o donadero... Estavam aí com eles... E aí... Um dia chegou um tal... E nos juntávamos aqui... No... Na Vila... Juntávamos no bar... Tomávamos... Uma cerveja... Uma copa... E chegou... E disse... Ora... E disse-me o cabo da moto... Até o que lhe passou... Agora ficou sem corrente... E o tarada... A borracha... Não... É da cadeia... A corrente é a cadeia... A cadeia lá em Portugal... É onde são os presos... Sim... Uma das que me disse... Algo... Estava de grande... Algumas coisas... Não todas...